A minha história no Benfica divide-se em duas partes, uma como sócio e outra como jogador de vôlei que tive, portanto, no Benfica. Essencialmente, tanto para as duas situações de sócio e de vôlei, tive a influência total do meu pai, nome de Barros, antigo sócio do Benfica, jogador e treinador, conhecidíssimo, portanto, nesta equipa em Portugal. Sobre a primeira parte do sócio, e atualmente, se não falho, sou o sócio número 2976, sócio já, sócio do Benfica, de 1965, já tenho recebido, portanto, o sócio de mérito, que eu apresento aqui, e também o sócio de 50 anos, portanto, que eu também consigo apresentar aqui. Relativamente à parte do jogador de vôlei do Benfica, eu tenho que destacar que foi sempre, portanto, as equipas todas onde eu participei, eu estou usando todo equipas, portanto, amadoras, portanto, do Benfica, portanto, sei, portanto, amadoras, portanto, não recebi erros, um escuro, como não era, e comecei, portanto, a jogar no Benfica, portanto, na parte dos juvenis, portanto, até aos senhores. Dentro desse período, portanto, comecei, portanto, a jogar em 71, 72, e, já no Benfica, até o ano de 83, 84, portanto, 12 anos seguintes. Durante esse período, as conquistas, várias que tivemos, os principais, foram o Campeonato Nacional dos Fulis, depois o Campeonato Nacional dos Júmeros, e depois o Campeonato Nacional dos Júmeros, pela primeira vez de ganho, pela primeira vez de ganho, pela primeira vez de ganho. Para a Taça Estetorial, ganhámos, portanto, cinco vezes, portanto, há seis anos, e destas conquistas todas que tivemos, eu tenho de destacar-lhe hoje, como vai em 73, 79, 75, 75, não, 77, 78, uma forma de arrancá-los, uma forma de arrancá-los, uma forma de arrancá-los, uma forma de arrancá-los, muito ligeiro, e a outra, do Campeonato Nacional dos Espíritos, e, a proposta de que andamos 3 anos, e fomos campeãs nacionais. A partir desse ano, o Benfica, eu chegar mais um ano, de fora do Benfica, e depois, eu vi, portanto, a participação de trabalho, que está wild, o Benfica, o Benfica, o Benfica, o Benfica, o Benfica. Doutor do Benfica, o Benfica, o Benfica.